Jaison, ô fera! Você não tem coração, não tem Meu bem, você não ama ninguém Você não tem coração, não tem Meu bem, você não ama ninguém É pra machucar, hein? É Jaison, ô fera! Bora, balança! Vale, vale, vai! Cabelo, cor da noite Olhos azuis Eu trago na lembrança Seu corpo duro De frente ao espelho Pago sem seu cabelo Que te sorris Fomos feliz Fui o seu namorar Caminhei do teu lar Mas você foi me deixando infeliz Você não tem coração, não tem Meu bem, você não ama ninguém Você não tem coração, não tem Meu bem, você não ama ninguém Não ama não É só judia Cadê o coração de quem é apaixonado? Vai, vai, vai! Bota a pinga aí pra nós beber Que eu bebo mal demais Mas não esqueça o limão Cabelo cor da noite Cabelo cor da noite Eu me sorrir Eu sorri Fomos feliz Fomos feliz Fui o seu namorar Caminhei do seu namorar Caminhei do seu namorar Mas você foi me deixando infeliz Você não tem coração, não tem Você não tem coração, não tem Meu bem, você não ama ninguém Você não tem coração, não tem Meu bem, você não ama ninguém Não ama não É só judia Cadê o coração de quem é apaixonado? Vai, vai, vai! Bota a pinga aí pra nós beber Que eu bebo mal demais Mas não esqueça o limão Já é só ouve